Desenvolvida para levar o ciclista muito além de seus limites, essa é a Corratec e-Power RS150. Em costas íngremes e terrenos acidentados, com elevação acima do limite humano, já não são mais problemas. Construída com engenharia alemã, mundialmente conhecida pela sua qualidade e tecnologia, o novo design Shadow Edge Tube esconde o conjunto de baterias Bosch dentro do tubo inferior, evitando assim contato com a sujeira. Esse design especial também melhorou a rigidez do quadro e deu mais estabilidade e segurança. O grande destaque fica por conta do poderoso motor Bosch Performance Line CX, que é considerada a unidade mais potente da marca. O sistema de transmissão com alavancas Deore e câmbio traseiro SLX, de 10 velocidades. Equipada com pneus Schwab Adix, suspensão dianteira Sontur com 140mm de curso e traseira magnitude de 150mm fecham esse conjunto que te levará a lugares nunca imagináveis.